Regilene é delegada de polícia. No último fim de semana, ela perdeu o pai e o filho dela, Matheus, ficou sem o avô. Depois de providenciar o sepultamento, foi escolhida pela família para fazer a certidão de óbito. É um momento que a gente não espera passar. A família está muito transtornada, indignada, porque apesar de a gente ter conseguido leito, a gente teve UTI, a gente teve acesso a todos os instrumentos que poderia auxiliar, ele foi entubado, mas infelizmente o corpo dele não resistiu e ele veio a óbito no domingo. Seu Francisco Rosal Ferreira tinha 70 anos e foi um dos mais de 10 mil goianos que perderam a vida para a Covid-19. Regilene esteve ao lado do pai durante os 30 dias em que ele lutou contra a doença. Teve um dia lá que foi surpreendente. As pessoas chegavam no pronto-socorro já com insuficiência respiratória e faleciam ali mesmo. Teve um dia que foram 5 óbitos de pessoas jovens, inclusive com menos de 30 anos. Foram momentos muito difíceis de presenciar. Por causa dos decretos de restrição, os cartórios de Goiânia decidiram fazer um rodízio. Em cada semana, todos os registros de certidões de óbito seriam concentrados em uma única unidade. Acontece que a demanda passou a ser tão grande que os cartórios voltaram atrás na decisão. Abriu mão-se então desse rodízio durante o dia. Então das 9 da manhã às 17 horas vai poder qualquer um dos 4 cartórios fazer o registro do óbito. E somente a partir das 17 horas é que aquele cartório que já estava previsto o plantão irá atender então até na madrugada. Em Goiânia vai das 17 horas até mais ou menos 3 horas da manhã. Nesta semana, os registros estavam sendo feitos no terceiro cartório de registro civil no centro de Goiânia. Na segunda, foram 101 certidões de óbito, mais do que o dobro de um dia normal em toda Goiânia antes da pandemia. Nos cemitérios da capital, o número de sepultamentos no mês de março aumentou 350% na comparação com janeiro. E o mês ainda nem acabou. As mortes por Covid representam dois terços dos óbitos. Com relação às aglomerações, a gente vê precisamente que as aglomerações são na porta do cartório. São antes da entrada. Álcool em gel, a gente não deixa aglomerar de forma alguma dentro dos cartórios. A limpeza constante dos equipamentos, os próprios colaboradores todos usando máscara, dependendo do setor, até mesmo luvas.